É o 12º ano do Prêmio Universitário de Design. A gente tem faculdades do Brasil inteiro que participam. Já participam há muitos anos com a gente. Faculdades que são cadastradas num sistema nosso. Então, a hora que a gente tem o tema, a gente divulga para essas universidades. Esse ano o tema é um tema comemorativo, porque a Tokstok comemora 40 anos. Então, o tema escolhido foi pronta retirada. Eles tiveram que pensar num produto que fosse desmontável e também pensar na embalagem dele. Mais uma vez, a Uninove está entre os ganhadores aqui, o pessoal de design. Está entre os finalistas do Prêmio Tokstok. Então, para a gente, é um motivo de orgulho saber que o que a gente está fazendo realmente repercute de uma forma bastante positiva. O projeto foi desenvolvido no ano passado e passou por várias finalizações, por várias etapas e agora é a etapa final. Fiquei sabendo através de um professor do concurso da Tokstok. Ele falou para mim, corre lá para participar, você tem uns projetos bons. Eu, junto com o professor Fábio, ele falou, vamos lá, vamos participar desse projeto. Tinha um projeto na manga e estamos aqui na final agora. O projeto foi uma mesa infantil, desenvolvida para criança até de 10 anos, mais ou menos. Ela não possui nenhum tipo de ferragem, então ela é só presa por cavilha. Ela consegue ser portátil, então você pode levá-la para onde você quiser e fácil de montar. O Marcelo, ele é um aluno extremamente competente. Então, todo o material que a gente passava para ele, ele já pesquisava e trazia um produto de muita boa qualidade. O que faltava nele, realmente, era aquela vivênciazinha de mercado, alguns macetes que, por ser um aluno, ele ainda não tem. Então, basicamente, foi isso. Foi alguns pontos que ele precisava refinar, mas o trabalho dele é excelente, com certeza. Aluno da Uninove, né? Pela experiência que eu tenho nesse mercado, no design de produto, eu fui convidado a ser, fazer parte do time de jurados. O mais interessante, assim, são trabalhos do todo o Brasil. Foram mais de 460 inscrições. Então, a gente teve bastante trabalho para julgar, mas todas as propostas muito criativas. E foi um prazer para todos os jurados estar vendo a produção desses jovens talentos. Muita coisa que a gente tem condição já de ir para o mercado, já. Para mim, assim, foi super, muito mesmo bacana participar do prêmio de design da Tokstok, que é um prêmio que também já está ficando tradicional, já está na sua 12ª edição. Gostei bastante, fiquei muito surpresa com os trabalhos, trabalhos muito bem feitos, bem pensados, atuais. Eu fiquei bem satisfeita e acho que a gente vai ter bons motivos para comemorar aqui a produção de móveis e peças bem interessantes para o nosso futuro. Ele estar entre os melhores, aqui tem várias outras universidades, já é de grande importância para nós. Eu estar entre os melhores, eu achei super legal, porque é muito bom. Legenda Adriana Zanotto